O dia já começou há séculos, só que a minha câmera pifou, não sei porquê, por isso tive que levá-lo para uma loja para eles verem o que é que se passava, eles conseguiram consertar e está ótimo. O Matheus agora está a dormir, já vos vou mostrá-lo porque eu tive tantas saudades dele, foi tão bom voltar e estar com ele. Agora o meu quarto está um caos, amanhã vou buscar mais roupa na minha casa em Lisboa porque agora vamos passar esta semana aqui em Cascais, enquanto a nova casa está em obras, com sorte as obras acabam esta semana, era tão bom. O que eu ia dizer? E tenho que editar rápido o vídeo de ontem e anteontem, exatamente, o mais rápido possível para pôr, para não estar muitos dias em atraso porque senão isto fica uma confusão do caraças. Por isso é isso que eu vou fazer agora, vou arrumar um bocado este quarto e já volto a contactar. Enquanto estou a arrumar o meu quarto, queria-vos mostrar o que eu recebi aqui da K1, eu acho que é assim que se diz, por causa deste til aqui no ar, acho que é K1, mas posso estar enganada. Entretanto, eu já conheço esta marca há séculos, adoro, é uma marca portuguesa. Vejam só esta maravilhosa vestida, acho que é lindo de morrer. Adoro que ele tenha este frufruzinho no fim, também aqui nas pernas, acho que fica super elegante. E depois este vestido com estes brilhantes todos, eu não sou muito brilhantes, mas adorei as cores deste vestido e acho que vou usar na noite de Natal. Acho que vai ficar mesmo o mesmo giro, portanto, atenção a isso, vai estar no vlogmas, claramente. E acho que este vestido fica muito bem com umas botas de cowboy assim subidas, veremos. Mas pronto, se não conhecem esta loja, Kauan, juro que eu acho que é mesmo assim que se diz, Kauan, vão vender porque têm coisas mesmo muito giras. Bali, 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 senta. Teus, o Mateus neste momento está com sérias dúvidas em relação ao Bali. Não percebi ainda se tem medo ou não. Teus, Teus, temos medo ou não temos medo do Bali? Olha, mas as pessoas são tão boas! As pessoas são tão boas! Vá, brinca aí um bocadinho os dois. Onde é que tu estás aí? Queres vir para a mãe? Vestinhas, vestinhas. You have to stroke the dog, stroke the dog like this. Stroke him, stroke him. Bali, a bocadinho é a metade. Teus? Mati, hi. Hi, Mati. It's a doggy. It's a doggy. It's a doggy. It's a doggy. Don't be scared of the doggy. It's a doggy. Hi. 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 I can't stop recording. Slowly. Slowly. Like this. Like this. Like this. Look. Yeah. So doggy. Good boy. Good boy. Good boy. The coast is clear. Eu tenho que dizer, Duggy, 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 Duggy. Veja, Duggy, Duggy. Duggy, 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 Duggy. Mostra, Duggy, Duggy, Duggy. Ainda não saíram os grandes. Mas já saíram mais alguns? Já. Veja, agora já tem cinza e tudo. Duggy, Duggy, Duggy. Duggy, Duggy. Duggy, Duggy. Duggy. Pезжri, Duggy. Duggy. Duggy, Duggy. Vamos lá.